Bom, mostrar a cozinha aqui. Aqui o fogão tá sem essa parte aqui, porque ela tá guardada pra não ficar batendo e tal. Aí tem ali a geladeira 12 volts, vou abrir ela pra vocês. Aqui tem um nicho, tá? Pra colocar micro-ondas, forno, enfim, o que quiser. Tem uma fruteira aqui. Aí vamos lá, aqui é a pia, tá? Ali é a torneira. Aí eu vou abrir todas as portas. Todas as portas tem essa travinha aqui, ó, tá? Porque daí, ó, é coisa e ela não fica batendo, tá? Tem um lixinho aqui. Aí aqui tem uma, duas, três prateleiras. Ali também tem o filtro de água, tá? E ali a parte hidráulica. Aqui é uma parte embaixo do fogão, né? Tem a mangueira de gás, dá pra guardar bastante coisa. Aqui também tem um baita espação, ó, tá? Um... Um negocão bem grande. A geladeira, tá? Ela tá sem alguns desses aqui também, tá tudo guardado comigo, tá bom? Tem um freezerzinho aqui, tá? Aí a geladeira, ela tem uma travinha, ó. Pra ela... Ah! Entra com uma mão aí. Foi. Aí, pra ela não abrir, tá? Durante a movimentação. Aqui tem mais um monte de prateleira, tá? Mais uma, duas, três. E lá embaixo tem uma bateria, tá? E aqui tem mais dois espaços também pra guardar eletrônico, enfim, né? É verdade. Tem armazenamento, tem um monte. Olha aí, pessoal. Motorhome Mercedes-Benz à venda. Você já vira aí uma palinha, né? Do que esse motorhome traz aí de utilidade aí pra você, tá? Realmente bem bacana também, pessoal. Motorhome barato, tá? Valor aí bem acessível. Já vou deixar o valor na sequência do vídeo pra vocês, tá? E lembrando que tem mais vídeo que o proprietário enviou. Então, na sequência, já deixei pra vocês também, tá? O contato do proprietário, vou deixar na descrição do vídeo. Se você gostou, pode entrar em contato aí diretamente com ele, tá? Esse é um motorhome Mercedes-Benz 180D. É 1995, é o ano dele, tá? O proprietário aceita carro na troca também, tá? E o valor aí, 120 mil. O veículo se encontra em Bragança, Paulista, São Paulo. Tá bom? Documentado aí para a motorcasa, para três pessoas. Dirige com CNHB. Tem 191 mil quilômetros rodados. Fizeram o motor, né? Só andou 500 quilômetros, segundo aí o anúncio. Tá? Garantia da oficina. Não paga mais IPVA. Documento tudo em dia também. Pneus novos, suspensão, espuma e tecido dos bancos novos. Carpete da cabine também novo, tá? As dimensões externas desse carro, 5 metros. Altura 2,55 e a largura 1,86. A altura interna é de 1,80. O veículo conta com placa solar, 280 volts também. Tem controlador, inversor, carregador de bateria. Olha, é um veículo bem completinho, tá? Para você que está buscando uma casa aí mais compacta, um valor mais justo também, né? Esse veículo é ideal aí para você, tá? Veículo bem completo, a montagem limpa. Olha só, tem claro a boia. Aí a cozinha também com fogão cooktop, tá? Os armários aí muito bonitos. E ao fundo o quarto principal aí da casa também, né? O quarto bem bacana. O banheiro também, pessoal, está bem bonito aí o banheiro com porta-pote, tá? Tem um chuveiro, um exaustor que o pessoal colocou ali também no banheiro. O banheiro fica mais na parte frontal da casa também, tá? E aí está, olha o modelinho. Está bem bacana, pessoal. O modelinho mais compacto, né? Barato também, o valor mais acessível. É quase o valor aí de uma Kombi que o pessoal pede aí. Mas esse aí já tem um espaço maior, motor Mercedes-Benz a diesel. Então, você tem aí um veículo top de linha aí para você pegar a estrada com amigos e família também, tá, pessoal? Então, já comenta aí se você está gostando da casa, tá? O valor deste veículo. Então, já falei para vocês, 120 mil é a pedida, então, dessa casa, tá? 120 mil reais para o veículo, tá? O contato vai deixar na descrição do vídeo. E agora eu mostro para vocês o vídeo que o proprietário enviou, mostrando todos os detalhes da casa. Um grande abraço e com Deus, meus queridos. Tchau, tchau. Bom, mostrar a cozinha aqui. Aqui o fogão está sem essa parte aqui, porque ela está guardada para não ficar batendo e tal. Aí tem ali a geladeira 12 volts, vou abrir ela para vocês. Aqui tem um nicho, tá, para colocar micro-ondas, forno, enfim, o que quiser. Tem uma fruteira aqui. Aí vamos lá. Aqui é a pia, tá? Ali é a torneira. Aí eu vou abrir todas as portas. Todas as portas têm essa travinha aqui, ó, tá? Porque daí, ó, é coisa e ela não fica batendo, tá? Tem um lixinho aqui. Aí aqui tem uma, duas, três prateleiras. Ali também tem o filtro de água, tá? E ali a parte hidráulica. Aqui é uma parte embaixo do fogão, né? Tem a mangueira de gás, dá para guardar bastante coisa. Aqui também tem um baita espação, ó, tá? É um negoção bem grande. A geladeira, tá? Ela está sem alguns desses aqui também. Está tudo guardado comigo, tá bom? Tem um freezerzinho aqui, tá? Aí a geladeira, ela tem uma travinha, ó. Para ela... Entra com uma mão aí. Foi. Aí, para ela não abrir, tá? Durante a movimentação. Aqui tem mais um monte de prateleira, tá? Mais uma, duas, três. E lá embaixo tem uma bateria, tá? E aqui tem mais dois espaços também para guardar eletrônico. Enfim, né? Vai dar... Tem armazenamento, tem um monte. Bom, aqui é a sala e o quarto, né? Então aqui tem um roteador já. É só pôr o chip de celular e usar. Aí tem os dois bancos, tá? Aqui embaixo dos bancos, ó. Vou mostrar aqui. Ali tem o medidor de água, tá? E cinto de segurança. Alguma parte elétrica ali que vai para a geladeira. Depois eu mostro também, tá? Baixar aqui. Aqui tem um suporte para TV. De até 24 polegadas para levar, sabe? Durante a viagem. Aqui tem tomada, fusíveis e também cinto de segurança. Aí no modo sala. Deixa eu guardar isso aqui. No modo sala, como que ela funciona? Tem um apoio aqui, tá vendo? E aqui nesse imóvel tem essa ponta. Então eu vou parar de filmar e mostrar aqui que com uma mão é ruim de mexer. Então no modo sala, né, dá para ficar as duas pessoas sentadas aqui. E aí trabalha daqui, come, enfim, faz o que quiser. No modo cama, como que eu faço? Eu tiro esses dois aqui primeiro, tá? A cama ela é extensiva, tem uma travinha aqui. Destravou. Puxou, ó, com uma mão, tá? Bem fácil. Toma jogadinha ali para trás, só. Aí eu encaixo a cama aqui, ó. Tá vendo? Ela fica encaixada. Eu tenho uma... Eu tenho isso aqui, ó. Que é tipo uma reguinha só para não ficar um contato direto ali, tá? Colocou, né? Vai ficar assim a cama. Pega a almofada. Que fica embaixo aqui. Coloca. Põe outra. Põe outra. E aqui a última almofada. E tá pronta a cama. Tá pronta a cama aqui, ó. E aí, ó.